Estamos de volta com o programa da comunidade, gente! Tem coisa melhor do que dividir bons momentos com quem você ama? Não, né? Tem gente que divide tudo e às vezes tem até que se dividir em dois para passar aquele tempo com a família. O Refresco Midi é perfeito para dividir. São 20 sabores, além dos lançamentos, groselha e baunilha com limão. O pessoal lá de casa amou, viu? E melhor ainda é que parte das vendas é destinada a um guampar animal, que resgata e cuida de animais abandonados. Muito fofo, né? E delicioso! Olha só, Midi é assim! Gente, você já pensou como vai dividir o seu momento hoje? Que tal dar uma passadinha lá no site www.midirefresco.com.br? Você encontra várias dicas legais para aproveitar aquele tempinho com as crianças. Além de receitas deliciosas, porque com Midi o bom é dividir cada momento. Amaral, é com você! Obrigado, obrigado, Marcinha. 12 horas e 16 minutos. Neste momento a gente vai mostrar aqui na tela do programa da comunidade mais um projeto social desenvolvido com crianças do Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. Pelo menos 20 crianças vêm aprendendo por meio das artes marciais mistas como o esporte pode ser uma ferramenta de transformação social na tela do agora. 1,10m de altura e pesando 35kg. A estrela aqui é Sofia, de apenas 8 anos. A garota é conhecida como a Honda do Tatame Kids. O esporte para mim foi uma grande mudança, porque antes de eu começar a fazer Jiu-Jitsu e MMA, eu não era muito boa na escola. Eu comecei a fazer Jiu-Jitsu e MMA e melhorou meus estudos, várias coisas. E se você acha que Sofia vai lutar, se engana. Ela faz parte do projeto MMA Kids, que trabalha a disciplina, o respeito e exercícios físicos. 20 crianças participam e tudo começou por incentivo da professora Karina. MMA de forma diferente. Como? Eles não têm contato físico, eles aprendem a bater saco, manopla, completamente diferente. Um MMA voltado para a criança mesmo. O diferencial é que aqui as crianças não lutam entre si. Cada atividade é feita separadamente, respeitando a individualidade de cada aluno. O MMA é uma mistura de artes marciais e é muito importante o Jiu-Jitsu para o esporte do MMA. Então a gente faz esse rodízio de misturas de artes. O MMA é um esporte que vem crescendo a cada ano e aqui em Manaus não poderia ser diferente. A cidade já é conhecida nacionalmente pelo celeiro de lutadores. E aqui começa assim, desde pequeno. MMA! Há três anos, João começou a treinar Jiu-Jitsu, mas foi no MMA que o garoto viu o resultado. Mudou meu desempenho nos estudos, mudou meu desempenho em casa, mudou meu desempenho em tudo, melhorou minha vida também. E daqui para o futuro, quer ser um lutador? Quero. Daqui para o futuro, eu desejo ser um lutador. Ou no MMA, ou no Bellator, tanto faz. E por incentivo de João, que o pai colocou os outros irmãos no esporte. Para a gente é gratificante, né? Porque eles não ficam na rua, tem um acompanhamento do projeto na escola, com eles, as notas boas. E se você for perguntar para cada um o que a modalidade tem feito de resultado, a resposta é sempre a mesma. O MMA incentivou minha vida, eu sempre quis aprender os golpes. O MMA é conhecido por uma união de diversas lutas, mas o que vem chamando a atenção por aqui são os resultados que cada criança vem tendo. O exemplo que pode mudar a história dessas novas promessas. Tá pensando o que, hein? Tá pensando, né? Brincadeira, rapaz. Bacana, projeto social, é sempre bom mostrar aqui na tela do Agora. E no momento em que a gente mostra, a gente também desperta a curiosidade de patrocinadores. Para ajudar a manter esse tipo de projeto, é necessário que existam pessoas mobilizadas em fazer o bem. É por isso que você que tá aí do outro lado, que é empresário, queira ajudar, é no Alvorada, um projeto bacana desenvolvido por essa professora, que ensina as crianças a ter muito mais disciplina, a ter também uma disciplina física e mental muito importante nessa época, nesse período em que a criança está crescendo e formando caráter. Sem dúvida alguma, um exemplo que a gente faz questão de mostrar e aplaude aqui na tela do Agora, 12 e 20. Márcia Lasmar, gostou da luva de oncinha, né? Acho que é estilo, a criança é estilosa, tem a maior, olha, tem o maior trejeito ali de Ronda Rousey, né? Esse nome da mulher lá, aquela lá que levou uma peia. A Ronda, Ronda Rousey, já foi nocauteada, já era. Levou uma peia, mas vai ter revanche, hein? Vai ter revanche. E olha só, ela tem todo o estilo, linda, adorei, adorei a luva de oncinha, acho que é isso mesmo, a pessoa tem que ter estilo e tem que querer praticar o esporte, porque o esporte salva, salva muito, viu? É a futura Maiana Kelly, o Ivan tá me lembrando aqui, a Maiana, vou falar nisso, um grande beijo pra Maiana, a nossa rainha da selva, um grande beijo, viu, Maiana? 12 horas e 21 minutinhos virou o relógio, hoje é dia nacional do samba. Vai já ter música aqui, viu? Eu tô aqui com o Paulinho, que vai tocar muito samba hoje, esses aqui são os sambistas solidários. O que é que tem hoje acontecendo na cidade, hein, Paulinho? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todas as pessoas presentes, boa tarde aos telepectadores. Hoje nós temos o dia nacional do samba e pra comemorar o dia do samba, hoje nós estamos com um evento lá na Praça 14 de Janeiro, que é o berço do samba, onde tudo começou a partir das 18 horas. O grupo sambistas solidários vai promover uma roda de samba lá com a nata do samba amazonense, com todos os sambistas de Manaus, pra participar, pra gente comemorar o dia do samba e celebrar esse dia maravilhoso. Então eu quero que você apresente todo mundo que tá aqui hoje, que vai cantar aqui, vai tocar. Aqui nós estamos com a nossa Cotinha, né, que é filha do grande sambista, né, do Cote, que toca a percussão, toca a corda. Diz que é a revelação, ela é. Mestre Biju, que é o mestre de bateria da escola Vitória Regia. Show! Chiquiba, nosso grande percussonista. Bate aqui, Chiqui. É, foi. E nosso amigo Tonhão, Tonissá, faz parte do grupo. Como essa conversa fiada? É uma fiada ao vivo. É, ao vivo, é. Ó, o Amaral tá rindo. Vem cá, Amaral, vem cá, Amaral. Vem pra cá pro lado, vem pra cá pro lado. É que toca mesmo. Eu achei engraçado. Dá licença passar aqui na primeira cara. É porque quando eu falo isso já desafio pra começar a tocar. É porque não pegou o negócio, entendeu? Massa, mas deixa eu te atualizar das coisas aqui. Você tá falando com o pessoal do berço do samba. É, perguntar se esse pessoal toca, né, é brincadeira. Eu falei pra poder tocar logo, pra pegar ali o... Toca e toca muito. O samba faz parte da cultura brasileira. E aqui em Manaus a gente tem muito bem representado na Praça 14. A cultura negra, a raça, muito bem colocada ali. É um quilombo, é cultura. E faz parte, é claro, todas essas pessoas, todos esses personagens aqui do berço do samba. Então vambora lá. Toca samba aí que hoje é dia nacional do samba e tem que ser comemorado. Manda ver, Paulinho. Vamos lá. Vamos fazer, manda um grande contorso do Amazonense. Chico da Silva que também vai estar com a gente hoje lá, hein. Que tempo bom Que não volta nunca mais Que tempo bom Que tempo bom Que não volta nunca mais Pra aquele tempo de menino Ainda tenho no meu peito muita saudade Radapião, xeringue no pescoço, papagaio pra soltar A mãe me acordava cedo E menininho toma banho, vai se apontar Eu vou ficar lhe vigiando No caminho da escola, você disse Dá um jeito de não se sujar E sempre com os meus amigos Uma chegada na lagoa não fazia mal E não faltava um bate-bola no campinho Improvisado no quintal E tudo que chegou primeiro E a primeira namorada se perdeu de mim E só ficou minha viola, meu cavaco, meu pandeiro e tamborim Que tempo bom Que tempo bom Que não volta nunca mais Que tempo bom Que tempo bom Que não volta nunca mais E beleza, Paulinho Gostei de ver, hein, cara Gostei de ver É a partir das 6 horas de hoje, viu O tempo bom não volta Mas a gente pode construir tempos melhores hoje, né Com certeza Explica pra gente como é que funciona o samba solidário Eu sei que vocês se reúnem Fazem lá aquela feijoada bacana Aquela roda de samba muito gostosa E sempre pra ajudar alguém, né O samba solidário O grupo do samba solidário Foi idealizado através de uma pelada Que já é tradicional dos sambistas Que era promovida pelo Marinho Saúba Pelo nosso amigo Casqueta Pelo Piju, que está aqui E a partir de então essa pelada era feita anualmente A partir do ano passado Nós resolvemos montar o grupo e fazer mensalmente E partir para as ações solidárias Bacana, bacana Porque nós temos um cunho solidário de ajudar o próximo Começamos ajudando alguns sambistas Que estavam acometidos de enfermidade Que precisavam de uma mão amiga Legal Partimos para ações maiores ainda Conseguimos ajudar a casa-vida Legal, legal E agora neste samba de hoje Estamos pedindo doação de alimentos Para ajudar a pai Onde vai ser? Vai ser na Praça 14 Na Avenida Japurá, esquina com Rua Afonso Pena Praça 14 de Janeiro Berço do samba A partir das 18 horas Ali na Praça do Prozamin, né? Bacana Não paga nada É só chegar É na praça O samba é do povo Vai ser na praça Local bom Porque foi na Praça 14 que tudo começou, né? Então a gente escolheu esse local estratégico Para celebrar o samba E a gente pede que cada cidadão que vá ao samba Que leve a sua contribuição solidária Os dois quilos de alimento não aperecível Para que a gente possa arrecadar e posteriormente repassar a paz Legal, legal Parabéns Parabéns a todos os sambistas aqui representados Olha, a gente agradece muito sua participação e audiência Ao longo desta edição do programa da comunidade Marcinha, acho que a gente se despede com o samba hoje Porque vale muito a pena, né? Vale muito a pena Por isso, obrigado a você aí de casa Que participou, que ligou pra gente Todas as comunidades que estão ligadas no programa agora Na capital e no interior do estado Agora vão literalmente sambar com o pessoal do berço do samba Os sambistas solidários que estão aqui com a gente hoje E seis horas tem mais, hein? Não percam essa oportunidade não Aproveita, se diverte bastante e ajuda a APAI Obrigada, gente É com vocês, viu? Boa tarde, até amanhã Tchau, pessoal Muito obrigado A TV em Tempo Muito obrigado a TV em Tempo Obrigado pelo convite, por abrir as portas ao samba Samba Eterno delírio do compositor Que nasce na alma sem pele e sem cor Com simplicidade não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria Seu habitat natural O samba floresce do fundo do nosso quintal Esse samba é pra você Que fica pra lá A criticar Querendo esnobar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver Se a gente não perde o prazer de cantar E fazem de cantar E fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos tantãs O samba se revez No canto se faz reflorir Podemos sorrir outra vez O samba é o samba Eterno delírio do compositor Que nasce na alma sem pele e sem cor Com simplicidade não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria Seu habitat natural O samba floresce do fundo do nosso quintal Esse samba é o samba Esse samba é pra você Que fica pra lá A criticar Querendo esnobar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr Pro lado de lá Fronteiras não há Pra nos impedir Você não sema Mas tem que aplaudir Esse samba é pra você Que fica pra lá A criticar Querendo esnobar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr Pro lado de lá Fronteiras não há Pra nos impedir Você não sema Mas tem que aplaudir O samba Samba Se a gente não perde o prazer De cantar E fazer de tudo Pra silenciar Bacada dos nossos Salve sambista Salve o dia do samba 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 Eterno delirio do compositor Que nasce na alma Sem pele e sem cor Com a simplicidade Não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria Salve o dia do samba